Fala rapaziada, tranquilo? Mais um vídeo no canal aí, como é que vocês estão rapaziada? Tudo certo? Gente, estou passando aqui para falar para vocês o seguinte, trouxe mais um vídeo bem bacana para vocês aí, o pessoal bastante me pede lá no meu Instagram, manda mensagem lá, Romário, você ensina bastante o degradê aqui de baixo para cima e eu faço o degradê de cima para baixo, me ensina aí as suas técnicas de um degradê de cima para baixo. Lembrando pessoal que eu não faço na minha barbearia um degradê de cima para baixo, eu já acostumei a fazer de baixo para cima, eu acredito que eu tenho um resultado melhor com isso, mas eu sei fazer também um degradê de cima para baixo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo, a forma que eu faria se eu trabalhasse fazendo um degradê de cima para baixo, beleza? Então acompanha o nosso vídeo aí, mas antes vou dar só um recadinho para vocês rápido aí, que nós já inicia o vídeo, fechou? Vamos embora! Fala barbeiro, beleza? Ó, vou te apresentar aqui o nosso curso de barbeiro, com ele você pode melhorar os seus resultados no degradê, trazer inovação para a sua barbearia, aprender a fazer uma barba desenhada sem danificar o rosto do seu cliente, fazer desenhos e riscos melhores. Com o nosso curso você pode também aprender técnicas de foto com acabamento perfeito e sobrancelhas bem desenhadas. Você deseja aumentar o seu faturamento? Com o nosso curso você vai aprender muitos serviços novos para oferecer para o seu cliente, exemplo, alisamento, pigmentação, limpeza de pele e muito mais. Com o nosso curso online você realmente aprende, eu garanto para você 7 dias de aprendizado, sem custo e sem dor de cabeça. Pode ficar tranquilo, esse curso é para você sim. Tá começando na barbearia agora ou já começou, mas continue inseguro, com baixo rendimento? Clique no botão que está aqui abaixo e venha participar com a melhor turma de barbeiros e o melhor suporte do Brasil no ramo de barbearia. Não perca tempo, clique aqui agora. Pessoal, então vou mostrar para vocês aqui, ó, nesse vídeo, como que a gente vai fazer um degradê de cima para baixo. Beleza? É uma técnica simples, só que tem uma grande diferença. De baixo para cima a gente vem fazendo marcações e removendo depois as marcações. E de cima para baixo a gente não trabalha com marcações. Beleza? Lembrando vocês que o passo a passo que eu vou fazer aqui não é o que eu trabalho no meu dia a dia. É uma forma de explicar para vocês, para quem se adaptar melhor aí de fazer de cima para baixo. Beleza? Então a gente vai começar com o pente 2 aí, ó, na baixa. Independente da altura do cabelo, eu sempre começo com a 2, tá bom, pessoal? Ó, só fazendo um movimento reto. Deixando aqui mais ou menos na altura da recessão alta. Não passa da altura da recessão, tá bom, ó? Eu vou fazer somente esse lado para vocês observarem, para não ficar muito maçante o nosso vídeo aí, tá bom? Tenho certeza que de um lado só já dá para vocês aprenderem aí com muita perfeição. Passei o pente 2, independente da altura que está, a gente passa o pente 2. Próximo pente, a gente vem com 1,5 na alta, tá bom? E deixando um pouquinho mais abaixo aqui agora, ó, da marcação que você fez com o pente número 2. A gente sempre vai começar com os pentes na alta, tá bom? E depois a gente joga na baixa. Ó lá, passei a 1,5 na alta. Joga na baixa agora. E um pouquinho mais abaixo aí do que você já trabalhou agora, ó. Tá vendo? Só fazendo uma limpeza aqui abaixo agora. É como se fosse um degrauzinho, você vai descendo a cada pente que você vai trocando e a cada regulagem de máquina também, tá bom? Regulagem da alavanca, aí você vai descendo um pouquinho mais. Se você quiser, você pode trabalhar na intermediária também. Entre aí a baixa e a alta, tá bom? Do pente 1,5. Fica ao seu critério conforme você estiver tendo dificuldade para remover a marcação. Ó, voltei para baixo. Só limpando aqui, ó. Beleza, ó. Fiz a limpeza aí. Próximo pente. Pente de número 1. Começa na alta. Um pouquinho mais abaixo agora, ó. Vocês vão observando que vai tirando muito pouco a cada pente. Esse é o legal aí de fazer um degradê de cima para baixo. Porque você não precisa tirar muito o cabelo. Você vende pouquinho em pouquinho, ó. Só limpando, tá vendo? Para você começar a fazer um degradê de cima para baixo, é legal você começar a ter uma noção aí de tom de degradê. Tá bom? Porque senão o seu degradê pode ficar muito escuro ou muito claro demais. Você vai tirar muito o cabelo ou você vai tirar de menos. Tá bom? Então, ó. Baixa agora. Na 1. E relembrando, quanto mais você for abaixando a alavanca, mais baixo você vai deixando aqui o seu degradê, tá bom? E depois você pode trabalhar intermediário aqui em leves marcações que fica, ó. Beleza? Você pode observar aqui, ó. Que vai ficando leves marcações. Porque você está trabalhando alta e baixa. Depois você vem com a intermediária aí só fazendo uma limpeza. Ó. Volta para baixo. E só limpando aqui, ó. Se quiser jogar na alta para fazer mais alguma limpeza. O degradê de cima para baixo, você precisa observar bastante. Ele, tá, pessoal? Ele não fica marcação. Mas ele fica uns tons mais claro e outro mais escuro. Então observe muito bem isso daí, ó. Próximo pente agora que a gente vai pegar. É o pente meio. Mesmo esquema. Começa na alta. E depois a gente joga na baixa. Ó. Só limpando aqui. Fiz uma limpeza. Joga na baixa agora. E vocês podem observar que fica uma leve marcaçãozinha. É normal. Em quase todos os pentes fica essa marcação. E depois a gente trabalha a intermediária aí. Ó. Ficou a marcaçãozinha. Joga na intermediária. E vem em cima da marcação agora, ó. Ela já vai praticamente saindo. Tá vendo, pessoal? É um degradê bem rápido de se fazer também, ó. Voltei para baixo só para finalizar aqui agora. Beleza, pessoal. Finalizei aqui na meio. A gente joga a alta agora. Dá zero. Tá bom, ó. E começa limpando aqui, ó. Pessoal, uma coisa que eu indico para vocês é o seguinte. Você que está começando, eu aconselho muito você tentar aprender um degradê aí de baixo para cima. Sabe por quê? Porque dependendo da máquina que você está trabalhando. Vou até parar aqui para te explicar. Dependendo da máquina que você está trabalhando. Imagina aí. Você passou o pente 2, a lâmina está esquentando. Pente 1,5. Pente 1, pente 1. E aí, na hora que você chegar na zero, vai estar muito quente a lâmina. Para você ficar encostando a lâmina aqui na pele do seu cliente. Então, eu indico você começar de baixo para cima. Porque daí a lâmina está fria. Você já começa a marcação. E depois você vai utilizando os pentes. Tá bom? Assim você não incomoda o cliente com a temperatura da lâmina. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Ó, já passei a zero alta. Vou na zero baixa agora. Ó, já fazendo uma limpeza aqui. Você vai observar que vai ficar aquela marcaçãozinha. E depois a gente vem na intermediária aí, removendo. E lembrando vocês, da mesma maneira que a máquina de vocês fica com uma temperatura mais quente aqui na lâmina, a minha também está agora. Tá bom? Então, ó, sempre é bom o quê? Faça aqui algumas vezes, tira um pouquinho. Não fica muito tempo esfregando no cliente ali. Senão vai acabar incomodando ele. Tá bom? Ó, tenta ser rápido aqui na mão. Para não incomodar demais o cliente. Repetindo o que eu falei no começo. O degradê que eu faço não é de cima para baixo. Tá bom? No meu dia a dia, isso aqui é uma forma que eu estou mostrando para vocês. Eu gosto de baixo para cima por conta dessa facilidade aí que na máquina não esquenta na cabeça do cliente. Tá bom? Então, ó, limpei aqui. Vou vir agora na intermediária. E vamos em cima da marcação, ó. Onde tiver essa marcaçãozinha aí, você já remove ela. Vou voltar para a alta agora, só para fazer uma limpeza melhor aqui nesse degradê, ó. Vocês observaram, pessoal? Não é um degradê difícil. Mas você precisa ter bastante atenção aí em cada ponto, ó. Aqui eu preciso deixar escuro, aqui um pouquinho mais claro, aqui mais claro. Tá bom? Vou voltar aqui, ó, no pente 1. Só para clarear um pouquinho mais essa região. Na alta aqui, ó. E pronto. Pouca coisa, ó. Se você quiser pegar alguns detalhes, você pode trabalhar só com a quininha da máquina. Para tirar algumas marcaçõezinhas. E deixar algumas linhas mais brancas, ó. Fica mais bonito o seu degradê. Tá vendo, ó? Aí, ó. Show de bola, rapaziada. Se você quiser passar aí uma maquininha de acabamento, você pode passar também. Tá bom, ó? Aqui, nessa região onde a gente passou a zero, ó. Tá bom? Tenta não subir demais. Só uma limpeza mesmo. Aqui, pessoal, eu fiz um degradê tradicional, tá bom? Que é o quê? Aquele degradê bem longo. É o que mais sai nas barbearias. Por isso que eu quis ensinar isso para você. Se for para a gente fazer um degradê um pouco mais baixo, a gente deixa dois aqui. Vai trabalhando essa mesma sequência, só que num espaço menor. Se você quiser um degradê mais alto, por exemplo, um high fade, você deixa dois aqui e vai deixando poucos espaços de cada pente. Para a sua zero chegar mais ou menos até aqui. Então, não muda nada a sequência do pente. Tá bom? Você só vai simplesmente definir aí a altura do degradê que você quer. O formato do degradê que você quer. Beleza? Olha, pessoal, então, mostrando para vocês aqui o nosso resultado. Beleza? Só vou mostrar para vocês aqui onde a gente passou o pente 2. Eu vou mostrar uma conexão bem rápida aqui para vocês com o pente de debaste, tá bom? A tesoura de debaste e o pentezinho. Você só vem aqui, correndo, só nas pontas. Tá bom, pessoal? Não esqueça disso, só nas pontas. Você fala, Romário, eu tenho dúvida, tenho dificuldade em passar a tesoura. Tem alguma coisa que eu possa fazer para não utilizar a tesoura? Tem. O que você pode fazer? O pente número 3. Pega a sua máquina de corte e só vem com o pente 3, que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Isso aqui é só uma forma de mostrar para vocês que é a tradicional que sai na barbearia você fazer uma conexão aí com a sua tesourinha de debaste. Ó, só nas pontas, tá, pessoal? Quando você quiser pegar alguma parte mais específica, vira o lado do pente e vai só nas pontinhas, ó. Pessoal, às vezes você pode achar que essa tesoura ela não tira muito, mas tome muito cuidado com ela. Porque se você não pegar nas pontas, você acaba pegando muito o cabelo e bate dentro dele assim, ele causa um buraco. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um degradêzinho de cima para baixo. E agora eu mostrei a conexão para vocês aqui bem rápida desse corte. Fechou? Tamo junto, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Forte abraço aí, deixa o seu like aí se você gostou de várias dicas que você aprendeu. E é nóis! Tamo junto, rapaziada!